Primeiro falar, essa semana aqui foi muito proveitosa para a gente, treinos muito bons, o clima, o tempo ajudou bastante também, então deu para trabalhar tudo que a gente tinha planejado. Então acho que, assim como foi ano passado, uma grande semana que a gente conseguiu fazer, para a gente voltar agora, semana que vem, terminar esse período de treinos, de treinamentos e voltar ainda mais forte do que a gente estava antes da parada. Então foi muito importante para nós essa semana. Quanto ao reforço, você sabe que a gente não fala publicamente, em nomes, antes de uma situação concretizada, de um contrato assinado, mas a gente está trabalhando, já vem trabalhando há algum tempo em algumas situações, algumas tivemos próximos até, não deu certo, outras pode ser que a gente consiga efetivar logo, mas o importante, na realidade, nesse momento, é a semana aqui de trabalho que foi muito boa e a equipe está preparada para um retorno para fazer essa sequência de jogos difíceis que a gente tem. A gente brincou com o senhor antes da entrevista, que o senhor anunciaria alguns reforços, o senhor abriu um sorriso, na terça-feira o presidente Marcelo Medeiros também estava alegre, falando abertamente sobre a possibilidade de um grande reforço, o presidente chegou a falar de um reforço em nível de titularidade. Pelo que eu posso observar, tem algo próximo de acontecer, Melo, nos próximos dias. E seria, de fato, um reforço de peso para o segundo semestre, de nível de titularidade? O nosso maior reforço, sempre a gente fala, é principalmente ter mantido o nosso grupo, a gente faz um esforço muito grande para manter os nossos jogadores, os principais jogadores, a gente manteve do ano passado para esse ano. Agora, nessa janela também, estamos fazendo um grande esforço para manter também o nosso grupo. A saída, perdemos o Iago e a gente vai fazer o possível e o impossível para que a gente não perca mais nenhum jogador, principalmente os jogadores mais importantes da equipe. E quanto a reforço, eu volto a dizer, a gente está trabalhando e vamos esperar aí o começo da semana para ver se tem alguma novidade. Delcir Sondas esteve presente aqui ontem, até lá, no mesmo tempo do Inter, conversando com o Rodrigo Caetano. É possível o torcedor esperar um nome de peso como o Arangues e Tyson, por exemplo, ou isso é inimaginável nesse momento? Não, nesse momento não existe essa possibilidade. O Tyson, um jogador que até a gente tentou no ano passado, antes de ele renovar o contrato dele lá, mas ele renovou, é um jogador supervalorizado, capitão da equipe. Então, a situação completamente fora dos padrões para o futebol brasileiro. Ele é um jogador que está bem lá, que se sente bem e que está num clube que tem um poderio econômico também muito grande. Então, a situação é completamente inviável nesse momento. E o Arangues, da mesma forma, é um jogador que o clube lá investiu muito para levar o Arangues para lá e pretende contar com ele para se classificar agora para uma Champions. E também é um jogador que, nesse momento, é muito difícil. Sonda? Não, o Sonda, eu sei que você sempre especula bastante, ele esteve aí ontem, mas o Sonda é um grande colorado. Provavelmente, em alguns jogos agora de Libertadores, ele vai nos acompanhar, ele gosta de estar sempre próximo, já nos ajudou bastante. Mas já faz algum tempo, dois, três anos, eu acho que ele praticamente não investe mais em futebol. E a gente não tem tratado disso com ele nesse momento, ele não tem interesse nesse momento em investir em algum jogador. Então, não temos nada em andamento com o Sonda nesse sentido. Qualquer investimento ou qualquer reforço que o Inter fizer vai ser com as suas próprias forças, sem a participação nesse momento do Sonda. Ontem a gente acompanhou, Melo, que também apareceu o empresário do Edenilson, vocês bateram um papo também. E aí já se especula... Aí, agora foi. E se especula também, porque a gente sabe que o futebol árabe acabou sondando e até fazendo oferta pelo jogador. Dá para garantir o Edenilson? Esse fica para a temporada? Qualquer investimento que for feito em cima do clube árabe, em cima do jogador, como é que foi essa conversa de ontem também? O Edenilson, volto a falar, o nosso principal esforço é manter os nossos principais jogadores. O Edenilson é um dos nossos principais jogadores. A gente vem valorizando o nosso elenco com o nosso grupo. Não ia ser diferente com o Edenilson. Então, a gente já vem conversando sobre isso, de uma valorização do atleta. Um atleta que a gente foi buscar. Eu fui até Gênovo, em janeiro de 2017, para buscar o Edenilson. Ele topou um projeto de sair da Europa, retornar para o Brasil mesmo, sendo para jogar uma Série B. Mas levando em conta o projeto que foi oferecido para ele, o Inter, um clube grande, que poderia oferecer grandes coisas para ele no retorno ao Brasil. E tudo que a gente apresentou para ele lá acabou acontecendo. O jogador hoje que é valorizado, que é ídolo do torcedor. Então, normal isso que apareça no momento bom da equipe, interessados em jogadores da equipe. Com o Edenilson foi assim, chegaram propostas. E a gente recusou e o Edenilson vai ficar com a gente, vai jogar a Libertadores, vai ficar aí com a gente até o final da temporada. Sobre reforços novamente, já deixou claro, não falar nome, mas pelo menos quantidade de reforços. Com quantos nomes vocês estão trabalhando para fazer esse anúncio ou anúncios nas próximas semanas? A gente não trabalha com números, né? A gente sabe o que a gente precisa de carências que a gente tem no grupo, né? Que a gente precisa suprir essas lacunas e sabe o que precisa para qualificar realmente a equipe, né? Não adianta hoje, a gente trabalha assim com a ideia de que não adianta trazer o jogador para ser mais um, entendeu? A gente tem que trazer o jogador ou se a gente tiver uma carência, a saída de algum jogador, né? Como foi o caso do Iago, procurar ver se a gente não tem no grupo algum jogador, né? E aí, se entender que não, tentar suprir essa carência. Ou se for trazer algum jogador, trazer um jogador que realmente seja um jogador diferenciado, né? Que venha para nos qualificar, que seja um jogador que venha para nos ajudar bastante. Trazer um jogador para trazer, para ser mais um, não é esse o nosso objetivo. Melo, mas mesmo sem dar nomes, o Inter vai buscar gente de fora, gente que está no exterior. É, hoje, no mercado interno, na realidade, há uma grande dificuldade, né? De encontrar nomes, porque os principais jogadores ou dificilmente conseguem tirar, né? Dos clubes. Ou ele já jogou a Libertadores, ou ele já jogou a Copa do Brasil, ou ele já fez sete jogos no Campeonato Brasileiro. Então, esse universo fica muito restrito, né? De opções, né? No mercado interno aqui nosso, no mercado brasileiro. Então, realmente, abre um leque maior de jogadores, né? Que estejam no exterior, sejam principalmente brasileiros ou até estrangeiros, né? Mesmo a gente tendo já um número considerável de estrangeiros, mas isso também não é um impedimento. Mas, realmente, o mercado hoje, do exterior, é um mercado que abre mais possibilidades aí para a gente trazer algum reforço. Você falou, Melo, em suprir carências que o Inter identifica, que talvez sejam necessárias para a sequência do segundo semestre. Quais características que o Inter busca no mercado nesse momento? Ah, o que eu te falei, características, vou te falar, na realidade, a gente busca algum jogador que venha para ser um diferencial, né? Que seja um jogador que venha para realmente, ó, esse jogador vai chegar e a gente não tenha dúvidas, né? De que vai nos ajudar, jogador que esteja jogando, que jogador que tenha qualidade, que seja um jogador que venha para fazer a diferença. Se a gente conseguir, que não é fácil, né? Esses jogadores são os jogadores mais caros e a gente não tem, assim, esse poderio econômico, né? Para fazer um grande investimento. Mas se não for esses jogadores, se for um jogador para ser apenas mais um, a gente tem um grande grupo, tem um grande elenco, tem um grupo de qualidade. Então, a gente não tem necessidade, né? De trazer mais um jogador. Então, a gente está procurando jogadores, é onde a gente entende que precisa, né? Jogadores realmente que possam chegar aqui e fazer a diferença. Essa é a característica, né? Principal do que a gente procura. O senhor viajou recentemente para o leste europeu ou para a Ásia mesmo? Não, não, não viajei para a Ásia, não. Faz muito tempo que eu não viajo para lá. Você entende de dar um pulinho para lá? Ah, a gente, no momento, não é esse o objetivo. Ela já está pensando também nas trocas da Libertadores, né? São cinco à disposição, tem a vaga do Iago que agora fica aberta, né? O próprio Danilo Fernandes agora à disposição também. O que dá para adiantar já em relação às trocas? O que já pensa nessas cinco trocas que tem à disposição? Ah, isso a gente tem que... É evidente que tem um prazo para fazer isso, então... Mas também a gente não pode ficar desesperado e sair fazendo algum movimento porque tem as trocas para fazer, né? A gente tem que ter calma, tranquilidade. Volto a dizer, a gente tem um grande grupo, né? Um grupo qualificado, equilibrado, que nos trouxe até aqui. A gente tem certeza que pode nos levar bem mais longe ainda. E mesmo tendo a possibilidade de trocas, a gente vai fazer uma troca que foram essas, algumas que tu já disse, o próprio Danilo. Mas para ser algum atleta novo, que seja um jogador realmente que seja diferenciado, né? A gente tem que... Ou para suprir, volto a dizer, alguma carência, alguma saída, né? Que a gente espera que fique só aí na saída do Iago que a gente consiga manter todos os nossos jogadores. Esse é o esforço que a gente vai fazer para que a gente continue sendo competitivo o restante da temporada. Obrigado, Manolo. Obrigado.